Alexandre XR E300 finalizando aqui o passeio Olha aí GPS motogrupo Galera show de bola viu Para quem caiu aqui de paraquedas, assiste os vídeos anteriores aí Este foi um passeio com GPS motogrupo A sigla tem a ver com localização Guiados pelo senhor Show de bola, só pode dar certo A sigla de bola, só pode dar certo Nesses vídeos aqui desse passeio, estou usando a bola clava e a minha voz fica um pouco diferente, um pouco abafada Eu ia abaixar a bola clava mas acabei me esquecendo, tanto na vinda como na volta Na volta se juntou ao grupo mais uma moto, uma Tiger 900 A Rally GT Eu gosto muito dessas paisagens aqui da Mata Sul Toda paisagem que é diferente de onde você mora lhe chama mais atenção Esse microfone que eu estou usando já é um microfone novo que eu fiz Esse aqui especificamente ele é mono, não é estéreo, mas é duplo Eu fiz uns vídeos aí que eu capturo o áudio do intercomunicador Mas para isso eu uso o microfone duplo Um para minha voz e outro para o intercomunicador Aqui fica no pipe Trê vem Temxi 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 Temoben Temxi Knòn Tem exhibits Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos curtindo aí o passeio pela BR-101 agora no sentido norte. A intenção desse passeio aqui é... Além de curtir a moto, curtir a estrada, curtir o visual das paisagens, fazer novas amizades e colocar a conversa em dia. Conversa sobre motos, conversa sobre a vida pessoal também. E em especial nesse grupo também, é evangelizar. Sem pressão, sem nada, tudo de boa, tudo de uma boa. Show de bola, meu velho. Tchau. 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 E agora estamos passando pela parte urbana de escada. Pernambuco. Tchau. 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 Aqui nos caras tem que ter muito cuidado com as lombadas na rodovia Tem um retorno perigoso aqui, mas finalmente estão fazendo um retorno com o viaduto ali na frente Aí vai ficar bem melhor aqui Caralho, aquele caminhão ali na ladeira, se não desse não Encerrar o vídeo aqui, muito agradecido pela sua presença Até o próximo vídeo